Fala galera, eu tô tão feliz gravando esse vídeo hoje, vou mostrar pra vocês o meu novo pet, mas antes de mostrar quero falar que eu sou a menina dos pets e esse é o meu canal Então gente, eu ganhei um pet novo Eu não acredito Mas antes de falar qual é o pet, eu quero pedir que quem não é inscrito se inscreva no canal Quem já é inscrito, dê o like, ativa o sininho, confere nas minhas redes sociais Inclusive, quem já me segue no Instagram já sabe qual é esse pet novo Tá vendo qual é a vantagem de me seguir lá? A camisa meio que é suspeita, né? Você meio que tira de qual é esse pet É isso mesmo que vocês estão pensando Eu ganhei um... Um gotinho Um gotinho, gente Não, eu preciso contar pra vocês como é que foi isso Eu tô em êxtase até agora porque eu nunca tive um gato Quem me conhece sabe que eu sempre tive cachorro minha vida inteira Desde os 5 anos de idade que eu tenho cachorro Então tá sendo super novidade, tudo tá sendo novidade pra mim Eu já fiz curso de gato pra poder cuidar, né? Eu fiz curso de vários animais Mas eu nunca tive, assim, nunca parei pra ter um gato Já ajudei várias adoções, divulgo bastante Mas meu mesmo eu nunca tive E aí o primo de meu namorado tá passando aqui uns tempos aqui em Salvador com a gente E ele... É louco por gato Foi pegar um gato pra ele O Pedro acabou gostando Pegou um pra ele E me deu um de presente de 2 anos de namoro Gente, eu surfei Porque assim, vocês sabem que eu amo animais, né? Amo, amo, amo de paixão E eu não aguentei, não resisti Eu tenho dois cachorros em casa Ospedo milhões de outros cachorros Mas a gente tá conseguindo adaptar Todos os cachorros Vou fazer vários vídeos sobre isso pra vocês Como a gente fez a adaptação com os cachorros Tô ensinando eles a andar de coleira Então, nossa, tá tudo muito delicioso E eu vou apresentar ele pra vocês agora Porque eu ganhei 1 Só que como o Pedro mora comigo Tô com 2 em casa E como o primo dele está com a gente Esse tempo eu estou com 3 Vou apresentar pra vocês Esse é o Garfide e o gatinho do Pedro Todos tem 3 meses, tá, gente? Eles são da raça exótico de pelo curto Né, Garfide? Ele é um exótico A Marie também é uma exótica Cadê ela? Marie! Essa princesa aqui é a Marie Que é a minha Minha boneca Também é uma exótica de pelo curto Deixa eu amo tudo ela E eu vou mostrar a Marie Que é a do primo de Pedro Que é uma persa Os pais deles, na verdade A mãe é persa E o pai é um exótico de pelo curto Que é a única raça Que o exótico pode cruzar Que é o persa Que na verdade o exótico de pelo curto É um persa Só que Pelo mais curtinho Então a raça exótica É uma raça bem difícil de ver Pelo menos aqui em Salvador Eu nunca conheci Persas eu conheço bastante Mas os exóticos eu nunca vi E era assim Que foi meu xodó de gato Assim eu sempre tive vontade De ter um Então nunca me ganhei Meu coração Palpitou Deixa eu mostrar a Marie pra vocês Essa aqui é a Marie Ela é uma persa Você vê a diferença dos dois juntos Tá vendo? Ela tem um pelo bem maior Bem mais longo E ela tem um pelo curtinho Então quando você faz o cruzamento De um persa com exótico Pode nascer tantos persas Como exóticos Então no caso nasceu Ele e Marie E nasceu ela Que foi uma persa Olha que delícia Eu tô apaixonada demais Olha isso gente Em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei pra eles Tudo que eu comprei pra eles O que você precisa ter antes de ter um gato Ou o que você precisa ter imediatamente Quando você ganha um Vou mostrar tudo o que eu comprei Os arranhadores As areias As diferenças das areias Que eu percebi Eu comprei dois tipos de areia Uma grossa e uma areia fina E eu senti que eles tiveram preferência Pela fina Vou explicar isso pra vocês também Os brinquedos que eles gostaram Os que eles não ligaram Foram poucos né? Enfim Vou falar tudo pra vocês Esse vídeo foi só pra mostrar mesmo Meus novos Nhanhens E eu espero que vocês tenham gostado deles Vou botar mais vídeos deles aqui Pra vocês se apaixonarem Como eu estou apaixonada E eu espero que vocês tenham gostado E é com eles que eu vou me despedindo de vocês Beijo gente Até o próximo vídeo